São dois corações, me escondo o sentimento, me dando um sorriso Não quero seu amor, me dê só um momento, é disso que eu preciso Trap One, a qualidade dos claridões Você vir aqui me acompanhar e quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Muita pretensão, nós dois seu colchão, bagunça esse raqueiro com seu olhar castanho É uma alucinação, se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho, é só Você vir aqui me acompanhar e quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Só liga me chamando e me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Trap One, o estourado de Santa Brígida, Bahia Pra dançar colado